Mas me diz uma coisa, gente, dia de finada é para acender vela só para os que estão enterrados ou para os mortos, viu? Porque o caba liso, sem dinheiro, sem nada, é só enterrado. Eu mesmo não sei se hoje é segunda, se é terça, se é quarta, se é...